Magazine está de volta, agora são 5 horas e 36 minutos, a gente está com 3 cantores aqui, um deles muito especial, né, porque é a primeira vez que ele chega perto dos ídolos dele, que é o Felipe Matheus, Felipe que já emocionou a gente aqui, mas agora Felipe, atenção, atenção, porque a nossa repórter que fez a matéria com você, ela tem um recadinho, rodou. O Felipe Matheus se mistura com tantas outras de jovens que querem ingressar nesse ramo de cantor sertanejo, por isso a gente veio conversar aqui com o Carlinhos, que é um grande empresário do ramo, já descobriu aí grandes talentos também aqui da nossa cidade e trabalha nesse nicho de música sertaneja. Carlinhos, o que precisa hoje para ingressar nesse mercado? Bom, primeiro o talento divino, né, a gente tem que ter esse talento para poder ingressar nesse mercado, sorte e perseverança, acho que são as 3 coisas que a pessoa precisa para ingressar nesse mercado. Carlinhos, ainda é um caminho muito difícil de ser percorrido em todo o Brasil, não só aqui na nossa região? Bom, a gente vê história pelo Brasil todo, a maioria dos cantores começaram de baixo, né, começaram tocando em barzinho, começaram tocando para a família, começaram tocando em casa, e esse é o caminho quase de todo mundo que a gente escuta a história, é um caminho difícil, é um caminho que precisa de sorte, né, que às vezes uma música pode fazer o cantor estourar, mas é um caminho que se der certo, realizações para a família toda, para a vida toda, né. A gente está aqui, mas o Felipe Matheus está lá nos estúdios, ele, a gente deu aí para você o link dos vídeos, mostrando um pouquinho da carreira profissional dele, deu para dar uma analisada, o que você tem a dizer sobre ele, o Felipe Matheus? Bom, pela história dele, primeiro parabéns, que é um lutador, e eu já vi que ele tem qualidade, ou seja, cantar, a gente já viu que ele tem condições, agora vamos ver como que ele vai reagir com o público, inclusive, eu vou até fazer um convite. Felipe, você quer cantar no Clube Sertanejo? Vamos fazer essa estreia lá? Eu vou conseguir o público e o palco, o resto vai ser contigo, topa? Olha aí, Felipe Matheus está nos assistindo agora aí nos estúdios do Magazine, e aí Felipe, você topa? Que grande surpresa, que alegria, fica com você aí, essa é a resposta. E aí Felipe, olha só essa super oportunidade, esse convite, conta para a gente, topa ou não topa? Claro, com certeza. Gente, olha só, é o pontapé aí da carreira do Felipe, vai se apresentar para um grande público a sua estreia, Felipe. Felipe, o coração está preparado? Fala o que está passando na sua cabeça. Assim, é tudo muito novo ainda, né? Então, ainda não deu para a ficha cair, mas assim que eu cheguei em casa, eu sei que as coisas vão começar. Mas é uma oportunidade imensa, quero agradecer, e é isso aí, vamos lá. Preparado, então? Preparado. Pronto, olha só, desafio está aceito. Aceitou. Felipe já disse que topa sim, que vai lá no Clube Sertanejo, vai fazer o primeiro show da vida dele para um grande público. Ai, meu Deus do céu, bora lá, amiga? Não, eu já ia dizer, olha, você avise, porque eu quero estar presente e acompanhar toda essa emoção, viu? Esse passo tão importante da sua vida, a gente vai estar lá, né, Nath? A gente vai estar lá cantando, na frente do palco, vibrando, pela sua carreira. Com certeza, conto com a presença de vocês e não vou fazer feio, não, vamos fazer uma festa bacana para a galera lá, só tocando sucessos, e é isso aí. Show de bola. Vou estar lá também, viu? Vamos lá. De olho. Vocês não podem faltar, pô. Rapaz, de bom aqui no Clube Sertanejo, né? Que lá o público é maravilhoso, e também que bom que está voltando. Um abraço para o Carlinhos aí, para toda a galera, e a gente vai estar lá, rapaz, nesse show, viu? Bora, olha, pronto! Aê, agora sim! Muito obrigada ao empresário Carlinhos, eu tenho certeza que vai dar super certo. Afinal de contas, como o Carlinhos mesmo falou, né, eu acho que basta querer. Isso ele quer muito, é o grande sonho da vida dele, e essa realização vai começar. Aliás, já começou, né, Mita? Já começou, agora, agora é ter cabeça fresca, acreditar no sonho, continua acreditando, né? E principalmente o que os meninos falaram, com humildade, Felipe. Tenho certeza que ainda vou ver você brilhando muito, já vai começar a brilhar por esse show que a gente vai. É isso mesmo, e a gente quer muito também agradecer a você que está em casa, que acompanhou essa história linda. E de repente, tem uma história também, tem um sonho que você quer realizar? Será que é possível a gente aqui no Magazine te dar uma forcinha? Manda sua história pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, magazine, arrobaacritica.com, tá bom? Que a nossa produção vai ler aí com o maior carinho. Queremos agradecer aqui a banda que esteve hoje presente, arrebentando aqui, valeu meninos. Obrigada. Agradecer também, John Veiga. Eu que agradeço, eu posso falar o nome dos meninos, da banda? Claro, vamos lá, pedi. Felipe no baixo. Felipe. Adriel na bateria, aqui o Kennedy no teclado, Eduardo no violão e Fabrício na percussão. Valeu, queremos agradecer também, Daniel Trindade, muito obrigada. Eu que agradeço e quero deixar aqui os meus parabéns pra vocês meninas e a toda a produção aqui do Magazine, por estar ajudando aí talentos aqui da nossa terra, fico muito feliz, hein? Tamo junto. É da nossa terra, tá na nossa tela. Com certeza. Show de bola. Felipe, seguinte, a gente quer muito que você deixe também o seu contato. De repente tem Instagram, alguém que tá em casa, já quer te seguir, já quer ir lá, te dar uma força. Fala aí. Sim, o meu Instagram é arroba felipematheuscantor e o contato é 84232710. Lembrando que esse Matheus, gente, vem o T, o E e só depois vem o H, tá bom? Até perguntei dele e falou assim, ah, deve ter sido uma falha de registro aí. Diferenciada, né? Tem que diferenciar. Tá aí, tá no nosso vídeo, é do jeito que tá escrito aí, viu, meu povo? Tá aí o telefone dele, quer contratar ele pro show, também pode contratar. Ele tá aqui doido pra realizar o sonho dele, dia após dia, assim, né? Aproveitando que a gente vai encerrar, cantar uma música, posso mandar um beijo pra uma pessoa especial? Quero agradecer aí a dona Rai, lá do Núcleo 11, dona Alexandra, um beijo pra vocês e um beijo pra minha mãe também que tá assistindo. Ligadinha aí. Um beijo pra todas, inclusive pra essa Mãezona que deve tá chorando, deve tá morrendo de orgulho em casa. Um grande beijo pra você, viu, Mãezona? Meninos, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Um ótimo fim de semana, você que tá em casa, na segunda a gente tá de volta com mais Magazine. E é claro que a gente finaliza com muita música, né, Mica? Beijo, fica com Deus, acredita no sonho e a gente fica com esse rapaz aqui que acreditou no sonho e muito bem acompanhado, né? Show de bola. Vamos lá de música? Felipe Matheus, Daniel Trindade, John Veiga ao vivo pra você no Magazine. E aí, bebê? Tchau. O Zé da recaída tá ligando. Fala comigo! Fala comigo! Ai, bebê! Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída. Número 1 já tá na tela, é só apertar, ver, diga e liga. Me bebê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e ou de par ela vem, o empurrãozinho que falta. Ai, 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 pra completar essa chama. Bora, Felipe! Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim. O importante é que ao vivo você me chama de vencer E me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem E pra ver se com inspiração eu te farei Ela vem e eu limpo o gãozinho que falta Ai, ai, ai Eu completarei essa chamada Ateja aí, o céu da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o céu da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o céu da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí Valeu, 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 vale Tchau, tchau.